Olha a gameplay de Avatar Frontiers. Vamos ver. É um lixo, né? Não precisa nem olhar. Vocês querem que eu olhe? Avatar Frontiers of Pandora. Ih, Sidão dos games! Meu Deus, olha isso aqui, cara. Caralho, pra que o Sidão enfiou essa seta aqui? Essa seta tá apontando pro quê nessa thumb dele? Caralho, meu Deus do céu. Vamos lá. Bloqueadores de... Ué, mas eu nem tô usando mais bloqueador, eu tô... Ah, não posso ver, graças a Deus. Então energize a sua jogatina com Rocks Energy, o energético em pó com diversos sabores deliciosos, que é só misturar com água e tomar. Caralho, uma vez a Culler Master me mandou essa porra. Caraca, muito... Eu nem tomei, mas ela falou que é horrível. Além de ser fácil de fazer e com sabores diferenciados, Ah, o Sidão tá emagrecendo, né, cara? Zero açúcar, zero sódio, Zero glúten e zero lactose. Totalmente saudável pra te ajudar a malhar, trabalhar e, é claro, jogar com muita energia. Pô, saudável é foda. Saudável é água. Isso aí é saudável, cara. Uma só caixa vem com 40 doses. É como se fossem 40 latas de energético, só que muito mais barato e mais saudável. Fora que também tem os sachês, que você pode levar pra qualquer rolê direto do seu bolso. Recentemente saiu o kit do Street Fighter, que é irado e vem numa caixa especial, cheio de cards colecionáveis. E tá chegando aí o Round 2, a segunda edição do kit do Street Fighter, que tá mais irado ainda e com sabor novo. E o melhor, hein? Inscrito aqui do canal ganha descontão. Usando o cupom SIDÃO, você ganha 15% off e ainda ajuda o canal. Então garanta a sua energia gamer com Rocks Energy através do link aí na descrição. 150 reais, mas é melhor comprar um Nescau, pô, energia que dá gosto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com Avatar Frontiers of Pandora. Estou jogando o game aqui via streaming, graças ao Ubisoft. Assim como eu fiz o teste do Assassin's Creed Mirage, eu estou aqui jogando... Olha essa merda, cara. Tem alguma possibilidade de isso ser bom? Em nuvem, podemos dizer, na Ubisoft está transmitindo do computador dela pra mim, mas... Olha o HUD da parada, cara. Olha ele embaixo. Estou jogando, acho que, uma versão de PC, né? Que é uma build aqui do jogo, que não está pronta ainda, tá? Então qualquer probleminha que a gente tiver aqui é que o jogo ainda não está pronto, né? O jogo vai lançar agora em dezembro pra nova geração de consoles. Mas estou jogando aqui, olha isso, cara. O jogo está muito lindo. Tem um mapa gigantesco. Eu com o meu Avatar aqui, né? Eu posso jogar aqui, ó. Com metralhadora, com arquivo... Caralho, o boneco... O Avatar, o boneco do Avatar tem metralhadora, cara. Flash e tudo mais, tem diferentes armas pra se usar. E o mais legal, cara, eu vou fazer umas missões com você agora. Eu acho, tipo assim, no Avatar, as minhas opiniões são polêmicas demais, né? Eu acho que o Avatar tinha que ser igual o Warcraft. Você pode escolher jogar com o Orc ou com o humano. Porque se eu jogasse com os humanos, ia ser bom pra caralho. Tipo assim, imagina que você não pode explorar desse território aí riquíssimo e fica esses bichos verdes aí, azul, sei lá, se reproduzindo. Porra, bicho escroto pra caralho. Não, eu queria jogar com o humano, detonar esses bichos e explorar a área. Ah, pô, bicho feio do caralho. Parece um monte de alienígena. É, talvez o SMzinho não pense igual, né? Vamos lá. Agora, explorar o mundo aberto com vocês. Só que o mais legal é isso aqui, ó. Vou descer. Vou descer, fazer assim, ó. Pô, pulei. Meu Deus, olha a perna do bicho. Ah, moleque. Ih, caralho, ele fica em terceira. Tá muito legal a locomoção aqui do jogo. O jogo tá bem estilão Far Cry, mas ele tá um pouco diferente também em alguns sentidos, tá? Eu joguei um pouquinho aqui até agora. Eu joguei uns 15 minutos iniciais, tutorial e tal. E agora vou dar uma explorada com vocês. Vou pra uma missão aqui que o jogo tá indicando. Não, essa voada aí ficou maneiro. Tá bem feito, galera. Eu queria agradecer ao Ubisoft pela oportunidade de jogar o jogo em antecipado aqui um pouquinho, né? Jogar umas horinhas aqui. Bem feito, Nathanaelão. E o deputado trazer mais conteúdo pra vocês no lançamento, tá certo? Mas vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Ih, não tá maneiro isso aí. É um jogo aberto enorme, né? Eu posso até... Caralho, maluco. O Sidão tem 2 milhões de seguidores. Quase 3 milhões. Como é que isso aconteceu, cara? Não é possível. Lá embaixo, por exemplo, ó. Eu posso pousar aqui. Olha o rabo do bicho. E pegar recursos, por exemplo. O jogo tem muito disso, né? Tem muita de exploração, de pegar recursos, de explorar o universo de Pandora aqui, que é muito bonito, muito vivo, né, mano? Olha só, foi sensacional isso aqui. Eu pisei numa planta aqui que me acelera, tá ligado? O jogo tá com um universo muito vivo. Tá muito legal o gráfico da parada. Isso que eu tô jogando assim, né? Eu tô jogando em 1080p aqui, mas o jogo vai lançar em 4K pro Play 5, Xbox Series, PC, né? E tudo mais. E olha como tá lindo isso aqui, cara. Tá muito bonito, muito colorido. Acho que as animações estão muito bem feitas. Vou recarregar a arma. Olha como tá maneiro as animações de reloading e tudo mais, né? É aquele jogo FPS que você consegue ver seus pés, tá ligado? Dá pra ver a nave aqui que a gente controla aqui, né? Então tá muito bacana. Tem muita coisa aqui pra fazer no mundo aberto em si, pegar recursos, né? Tem diferentes tipos de plantas e tudo mais. Você pode fazer... Meu Deus do céu! Olha esse menu, moleque! ...pegar comida. Tem árvore de habilidades, né? Tá muito legal, cara. Nossa, isso aqui explode, ó. Tem que ser um inimigo, ó. Ó! Dá pra fazer uma explosão em cadeia, tá ligado? Então tá muito legal. Deixa eu chamar aqui no... Olha ele aí. Caramba, que susto. Esse é a Nimun. Eu não lembro o nome do bicho aqui, né? Mas é o bicho que você... Ele faz uma sincronização com o seu nave, né? E aqui o meu chama Nimun. Deixa eu montar nele. Olha aí. Nela, na verdade, né? Aí, ó. E aí a gente consegue tanto navegar com ela aqui, né? Pelo mapa e tudo mais. É a sua montaria aérea aqui, né? Que é muito maneiro. A montaria tá bacana. Vocês viram, né? Tava num lugar, lá no... Um céuzão lá, mano. Uma montanha gigantesca. Eu posso descer e explorar as florestas e tudo mais. Inclusive, eu posso batalhar de cima da Nimun aqui. Posso pegar uma metralhadora, ó. Atirar em nave e tudo mais, ó. Inimigos humanos. Onde que esse bicho acabou de ser metralhadora, cara? Essa metralhadora, por acaso, é pra matar o humano? Não. Pô, que porra de jogo é esse que você tem que exterminar a sua própria raça? O próprio objetivo que o jogo tá mandando é eu ir aqui. Era aqui perto, ó. Deixa eu subir. Pra gente ver direitinho. Sobe. Eu posso alimentar também. Aqui a Nimun. Ah, os humanos foram pro planeta deles? Isso aí é outro planeta? Aí o humano chegou lá e eles estão se defendendo dos humanos. Eu torço pros humanos mesmo assim. Porque eu sou humano. Pronto. Comidinha pra ela. Legal que o jogo assim, ele tá em inglês. Que Deus criou o ser humano. Deus não criou esse bicho aí. Esse bicho aí foi outra porra. Que foi criado por outra parada, filho. Mas ele tá pelo menos legendado em português do Brasil nessa build. Que já ajuda bastante pra gente jogar, entender mais a história e tal. E o jogo vai, se eu não me engano, ele vai vir dublado sim em português do Brasil. Como todo jogo do Ubisoft que vem 100% localizado, né? Beleza? O objetivo é pra cá. Mas tá bonito, né, cara? Olha como é que tá ali as pedras e tal. Tá bonito, né? Tem uma noção de como é o combate a pé no jogo, né? Pode que vai ser um jogo idiota também, né? Não tem mínima esperança nisso aí. Quem fez esse filme aí do Avatar foi o... James Cameron, né? Caralho, o bicho fica pequenininho aí. Olha a pica. Olha o tamanho do bicho e olha o tamanho do Avatar. Tu pensa assim, caralho, o bicho é grande pra caralho, né? O bicho é grande pra caralho. E quando a gente sai do bicho, ó... Inclusive o legal é que dá pra fazer carinho nela, né? O bicho é pequenininho. O bicho é pequenininho, né? A gente pode vir aqui, ó. O pet. Olha aí, ó. E aí você mesmo faz carinho pro controle, né? Que da hora. Muito legalzinho, velho. Beleza? Carinho feito. Tamo junto. Bora pra missão. Nossa, inimiguzão, tá ligado? Não é inimiguzinho, não. É uns robozão nervoso, cara. Ué, tá bonito, cara. O jogo tá bonito pra caramba, né? Vamos ver. Porra, vai matar o humano esse dão? Caralho, que filha da... Cara, vai matar o humano. Porra, é essa, cara? Caralho. Porra, flechada. Caralho, bicho, caiu fodido, mano. A flechada foi um tiro de doze numa distância. Matou o pai de família. Será que esse cara sustentava alguém com o trabalho aí de explorar o outro planeta? O maluco tombou lindamente, velho. Mano, esse robôzão faz como, tio? Pô, como é que o cidão consegue dar essa gargalhadazinha dele? Essa gargalhadazinha dele é natural, né, cara? Ele parece o bruto do Popeye. É, como é que ele consegue dar essa gargalhada, cara? Peraí, manco de bazuca. Nossa, mano. Caralho, que porrada, maluco. Aí, errei. Ai, caralho, você que me viu? Não vem nada, não. Ah, agora viram. Nossa, agora vamos ver o que é louco. Tocou uma metralhadora. Vou tentar que tem um negócio explosivo aqui, ó. Pô, tá muito bonito que os últimos... Muito mais bonito que os últimos Far Cry. Os caras, maior pelão, tio. Dá pra eu jogar a granadona? Aí, joguei. Ah, não, é de gás. Toma, 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 toma. Aí. Já era, tomou. Tomamos um, boa. Deixa eu ver como que usa isso aqui, ó. Isso aqui lança granada, se eu não me engano, ó. Vamos ver. Como que eu explodo? Aí, explodiu da hora. Granadona, ó. Nossa, acabamos com ele. Beleza. Pega aqui, ó. Oh, irado. Vamos ver. Garca o Flash também. Caraca, você vê que todos os jogos em primeira pessoa, hoje em dia, são... Tipo assim, todos são uma merda, mas... Caraca, só o Microsoft tem coragem de lançar aquele ralo lá, que parece um jogo de 2005, cara. Home. Caraca, isso aqui é muito apelão, mano. Acabou minhas bombas. Boa. Ai, ai, ai. Pô, mas vem cá. Pros seres humanos criarem toda essa estrutura aí, esses bichos aí foram coniventes. Ou então, o ser humano já tá nesse planeta aí há muito tempo. Monta, monta, monta. Aí, sobe. Olha assim, ó. Ó. Toma, 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 toma todo mundo. Vem, vem, vem. Cara, será que... É, jogar essa porra é uma pica, né? E se eu consigo jogar essa merda, né? Caramba, dá pra dar uma zoada nervosa aqui, mano. Tipo assim, tá muito mais bem feito que o Far Cry. É melhor jogar essa porra do que qualquer Far Cry. Olha isso, eu gosto de fumaça louca, mano. É, no trailer parecia pior. Eu vou ganhar demais. Pera. Aí. Pô, por que que ele não fizesse jogo em terceira pessoa, né? Tipo um MDK da vida. Não, não ia ficar melhor. Falta de vantagem aqui. Nossa, tá muita gente atirando, velho. Como se a Stealth com 3 metros de altura. Não, pior que o boneco tem 3 metros de altura, mas quando tu entra na câmera, é igualzinho. Um jogo em primeira pessoa normal. Nossa, mano. Ele é maior do que os humanos no game, mas quando você joga com ele é o mesmo tamanho. Aí, deu uma fugida brava aqui. A câmera fica num livro dele. Cara, o combate tá muito tirado, mano. Arreguemos. Beleza. Dá pra gente fazer mais munição, ó. Fizemos aqui. Mais flechas. Aí, faz munição. Caralho, que menu horroroso, mano. Aí, cheguei pra fazer a missãozinha aqui. Alertei o lugar inteiro e vim pra missão, tá ligado? Eu roubi duas drill towers. Tá, tem que fazer bastante coisa. Tipo, eu comecei a missão já ferrando tudo, tá ligado? Eu já alertei. Pô, se eles fizessem um jogo do Avatar que não fosse uma merda em primeira pessoa, talvez pudesse até ser bacana, né? Mas essa formulazinha da Ubisoft aí de jogo em primeira pessoa, de enfrentar a base, o cara, de Far Cry. Tá, preciso ir ali. O Sidão tá sempre feliz, né, cara? Nunca vi o Sidão triste, cara. É porque ele bebe rocks, é, ele grava o conteúdo assim, né? E não vai fazer isso. Sim. Aí, deu uma explosão só na nervosa já. Opa. Pode, pode, pode. Aí. Não sei se consigo bater neles no soco, o que acontece. Pode ser. Ah, é, parece ser maior, né? Eu percebi que eu sou enorme, né, mano? Mas é estranho, né? Porque parece que é do mesmo tamanho do jogo normal. Nossa, mano. Os humaninhos danada. Não parece estranho, não parece? Estranho, não parece? Porque, tipo assim, ó. Parece que tudo foi feito pro tamanho desse boneco aí e os humanos são minúsculos. Tchau. Era. Era a vida. Não é, não sei. Porque eu tô estranhando, né? Tá bonito o jogo. Só deu pra perceber que ele era gigante quando a gente chegou perto do humano. Você fez ela ir. O pai, desculpa. Isso aqui, ó. É porque esses bichos fedem pra caralho. Aí fica aquele... Já viu quanto fica sem tomar banho e fica aqueles mosquitinhos em volta de tu? É isso aqui, ó. Porque esses bichos não usam desulgarantes. Avatar. E como é que os bichos falam em inglês? Como é que os bichos falam em inglês? É, tá muito bem feito. Parece que... Essa aqui é a nova engenha da Ubi, né? A nova engenha da Ubi. Esse aqui vai ser o primeiro. Depois deve vir algum Far Cry e tal. Etua está certo. A guerra está em nós. E Ewa cria em dor. É uma chamada que não vamos ignorar mais. E o nosso boneco também não fala e nem sai do corpo, né? Provavelmente. Valeu, Cidão. Muito obrigado por essa gameplay, cara. Que eu não precise nem jogar essa merda pra trazer o game. Será que o Cidão vai ficar puto se eu postar isso no meu canal? Pra me destrair? É, obrigado pela gameplay insana. Deve ficar muito irado. Vou lá. Grande abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.